Essa questãozinha aí, acompanha aí, vestibulando, ó, de acordo com o gráfico abaixo, ele deu o gráfico aqui, ó, colocou 0, 1, 2, colocou o tempo, ele não deu aqui a unidade, ó, geralmente vem aqui, né, geralmente vem parênteses, né, e vem a unidade, o segundo, hora, aqui ele não colocou, tá certo? E aqui ele deu, no outro eixo ele colocou 10 quilômetros, então eu sei, ele deu a unidade aqui, ó, quilômetros, eu sei que está se referindo a espaço, tá? Então preste bem atenção a essa questão, que ele pergunta, ó, o que teríamos aí, né, vou ler aqui pra vocês direitinho a questão. O gráfico ao lado modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abecissas depende da maneira como essa pessoa se desloca, ou seja, se está andando, se é uma carroça, se está de carro, qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e a unidade de tempo? São percorridos 10 quilômetros. Então, relendo rapidamente a questão, mas quem quiser em casa já pode tirar aí, né, fazer o download ou já imprimir a questão, já está à disposição. Então, o gráfico ao lado modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abecissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 quilômetros? Aí deu aqui, ó, o gráfico, o espaço, né, tá certo? 10 a unidade de quilômetros. Sempre que vê um gráfico, não olha aqui direto para a figura que tem no meio, olha para o que tem nos eixos, tá certo? Então, ele deu aí 10 quilômetros e deu aqui tempo sem unidade. Aí ele quer saber, isso aí é uma carroça que está andando e a duração do tempo seria uma semana? Ele estaria de carro e a duração seria dia? Ou estaria caminhando e a duração seria hora? De bicicleta, minuto, de avião e segundos. Então, veja bem, 10 quilômetros, né? Então, foi percorrido 10 quilômetros, ele não deu unidade de tempo. Vamos ver a letra A. A letra A, uma carroça andaria 10 quilômetros em duas semanas, né? Então, ele perguntou isso na letra A. Esses 10 quilômetros seriam percorridos durante duas semanas. Então, uma carroça em duas semanas anda 10 quilômetros? Professor Hilton, isso está de acordo com o que a gente sabe no dia a dia? É, não. Para a carroça andar 10 quilômetros, demorar duas semanas, é porque o bichinho animalzinho está... Está sem animal, né? Não é, não é? Aí, Jonathan, professor Hilton, então, não daria certo essa aí. Não daria certo essa daí. Vamos para a segunda. Um carro e o dia, né? Então, vamos ver. Um carro percorreria 10 quilômetros em dois dias, é verdade? Um carro em dois dias anda apenas 10 quilômetros, ou seja, anda da praia de Ponta Negra até ali o Cefeto, que hoje é o IFRN, né? Antiga de ferro. É muito pouco, né? Em dois dias, não. Então, não pode ser essa letra B. Vamos ver a letra C. Caminhada em hora, ou seja, você caminharia 10 quilômetros em duas horas. Poderia ser essa opção? Essa poderia ser, né? Em torno de 5 quilômetros por hora aí, né? Mais ou menos. Ok. Então, você andaria aí... Em duas horas, você andaria aí em torno de 10 quilômetros. Ok, Vestulano? Então, vamos ver a letra D. Bicicleta em minuto. Ou seja, se você tivesse de bicicleta, em dois minutos, você andaria 10 quilômetros. Então, se você tivesse de bicicleta, em dois minutos, você andaria 10 quilômetros. Então, seria um super atleta aí, um atleta preparado para em dois minutos percorrer 10 quilômetros, né? Então, isso aí não caberia. E a letra E, avião em segundo. Ou seja, um avião em dois segundos percorreria 10 quilômetros. Um avião percorreria 10 quilômetros em dois segundos, né? Então, também não cabe, não daria essa ideia, porque você percorrer 10 quilômetros em dois segundos, seria uma alta aceleração, uma alta velocidade aí para um avião. Em dois segundos, em um piscar de olho, ele andaria uma distância de 10 quilômetros. Então, ele andaria 100 quilômetros em 20 segundos, né? Ele chegaria em Fernando de Noronha em um minuto. Quer dizer, seria um avião que, na verdade, não está de acordo com o que a gente aprendeu. E até mesmo para cá, para cá, para cá, vestibulando. Aproveitando aí essa dicasinha, você às vezes assiste aqueles filmes Guerra na Estrela, e ele pega a nave, em um segundo a nave alcança ali a velocidade da luz e sai em alta velocidade. Então, se isso ocorresse, todos os tripulantes ali e pilotos morreriam. Por quê? Porque se você sair do repouso e atingir a velocidade da luz bem rápido, isso aí provocaria uma aceleração tão grande que você seria comprimido ali contra a nave, contra o banco, e você com certeza morreria porque sairia de zero com uma velocidade tão alta em frações de segundo. Então, o ser humano, ele tem um limite para aguentar essa aceleração, ok? Então, não seria possível. Aproveitando a figura aí também, Luiz, enquanto está na tela aí a figura, lembre-se que, por exemplo, se você estiver caminhando em linha reta, tal, se for um móvel se deslocando em linha reta, observe, posição em função do tempo. Nós não temos uma reta? Então, lembrar que aí seria um movimento uniforme, né? Aquela equaçãozinha S igual a SO, a posição no instante T igual a posição inicial, mais VT. A equação da reta, né? Isso. Então, mostraria que seria um movimento uniforme. Não é isso, Nayara, Guilherme, pessoal aí da superturba contemporânea, olha aí com a gente, bem preparados. Então, esse gráfico, posição em função do tempo, daria uma reta. Para ser essa reta no movimento retilíneo, teria que ser uma função do primeiro grau, o que mostraria o movimento uniforme. Se fosse uma parábola, um arco de parábola, aí nós teríamos a equação S igual a SO, mais VOT, mais AT2 sobre 2. Teria que ter o T ao quadrado para ser a parábola, né? Aqui é uma reta, T1, VT, T elevado a 1. O que mostraria que seria um movimento uniformemente variado. Ok, vai se voando. Para cá, para cá, para cá. Então, lembre-se que quando você tem espaço, som do tempo e tem uma reta, significa que a velocidade é constante, ou seja, 80 km por hora. Então, a cada uma hora anda 80 km, né? O nosso carro, você coloca ali uma aceleração, você vai estar sempre variando a velocidade, não teria aí um movimento uniforme. Beleza? Vamos passar agora para a próxima questão. Professor Hilton, vou fazer aqui a leitura de uma outra questão aí do Enem. As pressões ambientais, pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América produziram junto cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam milho como matéria-prima para a produção desse alvo, ao passo que o Brasil utiliza a cana de açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção do álcool nesses dois países. Aí ele coloca, produção de etanol. A cana, você consegue produzir 8 mil litros de álcool, através da plantação de cana de açúcar, para cada um hectare. Já o milho, por um hectare, você só consegue produzir 3 mil litros. De etanol aí, né? De etanol, é. O gasto de energia fóssil para um litro de álcool. O gasto de energia que você vai ter que usar aí, ou o gás natural, né? Os processos para transformar a cana de açúcar ou milho em álcool. Na cana de açúcar, você gasta 1.600 quilocaloria, tá certo? Para produzir um litro de álcool. Então, você tem que gastar energia. A indústria paga a energia para transformar ali a cana de açúcar em álcool. Já usando o álcool através do milho, você necessita de 6.600 quilocaloria. Então, você tem que gastar muito mais energia para produzir o álcool através do milho do que com a cana de açúcar. O balanço energético diz que com a cana de açúcar é positivo. Gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol. Já para o milho, você gasta 1 caloria de combustível fóssil, ou seja, gás natural, né? Antigamente cavão para a indústria funcionar para transformar o milho em etanol. E ele só produz 0,77 caloria. Então, você gasta mais energia do que utiliza, né? Agora, lógico, essa energia você gasta em gás natural e obtém o álcool para fazer o carro andar, tá? Então, o carro a álcool lá nos Estados Unidos, eles utilizam dessa forma. Mesmo perdendo energia, mas ele tem um combustível para fazer o carro andar. Então, para eles, ainda compensa. Mas veja que a cana de açúcar no Brasil é melhor, porque ele gasta energia lá e consegue um rendimento bem melhor. O custo de produção por litro. Para cada litro, sai em torno aqui de 28 dólares, né? 28 centavos de dólar, né? E aqui, 45 centavos. E o preço de venta por litro do milho se torna mais caro, 92 centavos de dólar. Exatamente por quê? Divido aos custos que se torna maior. Então, veja que a cana de açúcar aqui, pelo que foi colocado, é muito melhor produzir o álcool através da cana de açúcar e do milho. Agora, lembre-se que todos os dois são recursos renováveis, porque você pode fazer o replantio da cana de açúcar e do milho, o que caracteriza um combustível renovável. Porque você não pode fazer isso com o petróleo, né? Que vem a gasolina, porque o petróleo, ele é encontrado milhões de anos em decomposição, né? Em degradação na natureza, para se transformar. Então, combustível fóssil que não é renovável. Aí ele pergunta... Se... Se...